Para 2024, a projeção é que haja um crescimento de até 12% na venda de automóveis Os dados são da Fenabrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Então, o mercado hoje está bastante aquecido no sentido de que Antigamente estava faltando carro por causa da pandemia Então agora já está tendo muita opção de carro Já voltou ao mercado normal, ou seja, a tendência do carro não é mais aumentar de preço igual estava, aquela inflação Então hoje os preços estão normais Então tem muita opção O cliente que quer comprar o carro vai achar condições boas Tanto em carros e veículos novos Hoje está tendo já veículos novos, também estava faltando E seminovo é o nosso grande charme O que é o charme? Você vai comprar um carro pouco rodado com qualidade e procedência da Primer Veículos O sócio proprietário da Primer Veículos, Pacal Júnior Afirma que com a constante queda de juros e mais possibilidade de crédito As condições de financiamento estão atrativas A taxa Selic, ela deu uma baixada Então se o cliente tem um score bom, que hoje olha muito o score do cliente O que é o score? É a pontuação dele que ele tem no mercado financeiro E existe também a pontuação da loja Graças a Deus a nossa loja tem a melhor pontuação do mercado A gente trabalha com o leque dos melhores bancos e financeira Então a gente consegue as melhores taxas e condições do mercado para o cliente Então a taxa hoje está muito boa Você que quer comprar um carro seminovo zero, é uma grande chance e uma grande oportunidade E a tendência é o domínio dos veículos robustos Já que em 2023, os SUVs foram os veículos mais vendidos do país Seguido dos sedãs, hatch e caminhonetes Os veículos mais robustos e mais caros, como eu falei Alguns outros estão faltando ainda Então o mercado está muito aquecido Na parte de veículos a diesel, deu uma pequena diminuída Por quê? Porque o diesel, pelo valor que está, deu uma desaquecida Mas porém, para você que quer comprar, agora é oportunidade Porque os carros a diesel estão com um preço muito bom Porque os carros a diesel realmente estavam com um preço muito alto Principalmente na época da pandemia Então você que quer comprar um carro a diesel 4x4, agora é a chance, é a grande oportunidade Agora em novo endereço, a Primer Veículos fica na Avenida Marabá, número 842 A gente está com espaço mais amplo, a gente está com estacionamento próprio Então você que quer comprar um carro, pode vir, vai ter estacionamento A gente sofreu muito com a parte de estacionamento lá na nossa antiga loja A gente tem mais opção porque a loja ficou maior, uma loja mais moderna E gente, procedência e qualidade a gente vai manter E os preços, condições também melhores no mercado Não significa que a gente está numa loja melhor, que a gente vai aumentar o preço Pelo contrário, os nossos preços são os mais bem ajustados da região Pode comparar, pode vir comparar o veículo aqui em outras lojas Lembrando que tem a nossa garantia, nosso pós-venda é sensacional, é diferenciado E o cliente que compra o carro aqui uma vez, a gente faz força E a gente faz o máximo para ele não sair da loja Então a gente valoriza o veículo que foi nosso Claro, o veículo tem que estar com as mesmas procedências e qualidade que a gente tem Então você que quer comprar um semi novo, dá um pulinho no nosso novo espaço Esperamos todos vocês, a gente está com uma equipe maior para atender melhor Mais dinâmica, a gente está com as fotos Se precisar a gente manda foto, vídeo no telefone do cliente Para ele, às vezes, ter mais comodidade Música Obrigado.